Olha só quem voltou, rapaziada, que a paz de Jesus esteja na vida de vocês E hoje é o seguinte, mano, olha só quem voltou aí, ó É, mano, é o nosso amarelão aí, ó Nosso banana splanit, né? Nosso carrinho aí, mano Hoje, a gente vai fazer o seguinte, rapaziada Vamos estar mostrando aí, vamos estar vendo como que seria Se tivesse o easter egg do caminhão da Casas Bahia Aqui no Rebaixados Elite Brasil, fechou, mano? Como está vendo aí, né? Faz um tempinho aí, mano Acho que faz umas duas semanas que eu estava sem gravar Reb, mano Porque vocês não estavam curtindo muito, né? Aí eu postei no GTA 1, os vídeos de GTA aí O download do meu GTA também aí, para quem queria baixar Soltei aí, vocês vão ver no último vídeo aí que eu postei Que vai estar aí o download aí para vocês Fechou meus patrões? É, fui hoje É o seguinte, vamos fazer o easter egg aí do caminhão Da Casas Bahia, mano Primeiro Era bom que tivesse uma loja da Casas Bahia aqui, né, mano? Aí ia combinar mais ainda, né? Se tivesse uma loja da Casas Bahia, né? Em um lugar, mano Bora escolher um lugar aqui para colocar a loja da Casas Bahia Tem que ser um lugar aberto que não tenha nada, né, ó Aqui não dá porque é um campo de futebol, né? É aberto Mas é um campo de futebol Convenhamos que aqui não dá Bora vir aqui de ré mesmo De ré mesmo Eita, olha Não é de ré mesmo aqui, ó Aqui não é piloto, meu patrão É aí, ó Tem esse lugar aqui, ó Só que é um lugar meio desnivelado, mano Sei lá Não sei se combinaria aqui não, né? Olha aqui Bora ver o pior que tá acabando, rapaziada Os espaços do mapa, mano Tá colocando coisas aí, mano Ainda bem, né? E aí tá acabando todos os espaços Que tinha no mapa, né, rapaziada? Olha aí, ó Mano, aqui, ó Poderia ser aqui, mano Derrubar esses postos, essas árvores aí, ó E ser mais ou menos aqui, ó A loja da Casas Bahia, né, mano? É uma loja de imóveis Ia ser top, hein? Tá faltando no jogo, hein, rapaziada? A loja de imóveis no jogo Ia ser da hora, hein? Aí junto com a loja, né? Vê se tem um caminhão Pra gente trabalhar aí É Entregando imóveis pela cidade, né? Ia ser top, rapaziada Ia ser da hora Comenta aí, mano Comenta aí E comenta aí Se vocês têm alguma ideia de easter egg, mano Pra gente voltar com a nossa série de easter egg Fechou? Com os comentários de vocês aí, rapaziadinha Certo? E aí seria top Se tivesse essa loja aqui, mano Seria top Aí a gente pudesse trabalhar aí, né? Que nem eu falei Fazendo entregue E tudo mais E aí E aí Era aí que entrava o caminhão Da Casas Bahia, né, mano? Poderia ser qualquer caminhão Só que hoje Eu vou fazer o exemplo aqui Do 1620, né, mano? Vamos fazer aqui um esquema Pra poder pegar esse caminhão, né? Uma Uma forma top, né? Porque, tipo assim Como a gente quer que a gente Venha em forma de easter egg A gente tem que armar um esquema, né? Do easter egg Pra poder aparecer aí o caminhão, né? Vamos dizer que tá Tá lá na favela A gente tem que achar o easter egg Do caminhão lá na favela Tem que parar em determinado lugar E aí o caminhão vai aparecer Lá na loja No lugar onde tá a loja No caso, né? Entre aspas Onde poderia ficar a loja, né? E aí a gente vem aqui, ó Andando, pá Hum Acelerando É, ou onde tá a loja Ou em outro lugar, né, mano? Aí a gente vem aqui, ó Bom Bom Aí, sei lá, mano Paga aqui em qualquer lugar Não sei, mano Paga aqui em qualquer lugar Aí, ó Aí, para aqui, ó Vamos dizer que parou aqui Pronto Parou aqui Tem que ficar parado nesse lugar aqui Um exemplo, né, rapaziada? Aí a gente ficava esperando aqui Pá E contava, né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí, ó Para Apareceu o easter egg Mano Quero falar pra vocês Que apareceu Esse easter egg Aqui, no caso Eu coloquei na edição, certo? Não Não Tá aí no jogo Fechou, mano? Quer dizer Tem outros easter eggs Mas esse não Fechou? E aí é um exemplo, né? Tô exemplificando pra vocês Aí a gente vai Ah Foi parar Em tal lugar Foi parar Sei lá Na oficina Na frente da oficina, né? Vamos lá pra frente da oficina E aí foi parar lá, mano Né, mano? Aí foi parar lá Então vamos encostar lá na frente da oficina Pra ver se realmente foi parar lá, né, velho? Vamos encostar lá na frente da oficina E bora ver se realmente Parou lá esse easter egg, né, mano? Realmente, né, mano? Não ia fazer Fazia tempo, hein, mano? Que eu não jogava esse joguinho aqui, mano Eu não trazia vídeo aqui pra vocês Aí a gente vem pro lado de cá Né, meus patrões? Eita Cuidado Olha aí, olha Aí Poxa Não tem nada aqui, mano Não apareceu nada aqui, rapaz E aí? E agora? Não faz o quê? Não apareceu nada aqui Aí agora a gente usa o quê? A magia da edição Taran Tá aí, rapaziada A montagem aí, ó E aí aparecia o caminhão, né, mano? Que nem o caminhão guincho, né, mano? Todo mundo sabe como é que funciona o caminhão guincho, né? Mas olha aí, ó Que da hora aí a montagem Do caminhão da Casas Bahia Aqui no rebaixadelo de Brasil, né, mano? Seria top E... Pera aí Daqui a pouco eu mostro mais detalhadamente pra vocês aí O caminhão da Casas Bahia Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Pra quem não sabe Todo mundo sabe, né, mano? Mas pra quem não sabe Eu vou mostrar como é que Que pega aqui o caminhão do guincho, né, mano? Ou poderia ser dessa forma que eu falei Ou poderia ser também Dessa forma aqui, ó Que nem é pro caminhão guincho, né? Mano, quando foi... Quando esse caminhão guincho chegou no jogo, rapaziada Mano, cês não tá ligado, cara Cês não tá ligado A dificuldade que foi pra poder achar esse easter egg, mano A gente achou que ela Tinha que achar peça por peças E tal Pra poder montar o caminhão Quando, na verdade, só tinha que ficar Colocar um cara na primeira vaga E ficar em pé aqui nos pneus aqui, ó E aí já ia aparecer o easter egg, né, mano? Ia pitar, na verdade E aí já vai aparecer o easter egg aí, ó Para... Olha aí que da hora Isso aqui realmente tem no jogo, beleza, rapaziada? Isso aqui realmente tem no jogo E aí ia aparecer ali o easter egg, né? Mas vamos voltar aí pra foto do... Do 1620, ó Cês não tá ligado, rapaziada Do trabalho que deu Pra poder achar esse caminhão aqui, mano Foi um trabalhozinho aqui Pesado, viu, mano? Foi um trabalho pesado Mas achamos, entendeu? Esse caminhão somou demais pro jogo Eu acho que o jogo já tá até na hora de atualizar, hein, mano? Já demorou demais aí Já tá na hora de atualizar aí o game, mano Que cê é doido Tá complicado, viu, rapaziada? Tá complicado A situação aí, né? Sem atualização, mano Precisa atualizar o jogo aí, né, rapaziada? E olha aí, ó Vamos pegar pro lado de cá E aí a gente pegava o caminhão baú, né? E vinha pra cá, mano Aí eu vinha pra cá pra loja Chegava aqui, descarregava E aí ia ser top, hein, rapaziada? Ia ser muito da hora, mano E parava aqui Descarregava o caminhão Carregava de novo Ia fazer a entrega de imóveis Ia ser pela cidade E aí, né, mano? Poderia ser até um caminhão desse mesmo aqui Tipo, ah, o Ford Cargo É, acho que é 815, né, mano? Que fala? 815 Com o baúzinho, né, mano? Com o baúzinho aí Aí a gente poderia ter feito Essa montagem dessa forma, né, rapaziada? Pronto, mano Eu vou fazer a montagem dessa forma E na edição vou colocar aí Esse caminhão aqui Com o baú, mano Vocês vão ver como vai ficar top aí Fechou? Deixa eu botar aqui a outra montagem, né, mano? Olha aí Você liga essa daí, né? A gente fez essa aí Dezesseis e vinte Bem da hora E eu vou fazer agora Uma montagem desse aqui, ó Desse caminhãozinho aqui Desse Ford Cargo Vou até tirar uma fotozinha aqui, ó Pega aí Deixa eu achar um lugar mais da hora ali, ó Vou tentar, na verdade Fazer uma montagenzinha Desse Ford aqui É... Com o baú aí Da Casas Bahia, né? Bora ver aqui Pega aí Aí, ó Aí, rapaz Vamos parar aqui assim, né? Não, tem que ser bem de lado aí, ó Tipo assim Vou tirar um print Aí, ó Printou Já era Agora é só Usar o PixArt, né? Que eu uso o PixArt aí Pra quem não sabe Pra poder fazer essas montagens, beleza? Só ir pro PixArt aí Tem na Play Store, rapaz Desse aplicativo aí, mano Aí a gente vai pra lá E faz a montagem, fechou? E agora eu vou fazer a montagem aqui, mano E vou mostrar pra vocês já já, né, velho? Pra você vai ser só um piscado de óleo Pra mim vai demorar um pouquinho, né? Tá lá Tá aí, rapaz Tá passando pra vocês aí, ó A montagem que a gente fez aí, ó Do Ford Cargozinho aí Que já tem no jogo, né? Que é, no caso, como guincho Com o baú, mano E aí entra aquela opção Que eu falei a vocês aí uma vez Que é de tipo assim Ah, trocar O... Trocar essa parte de trás aí, né, mano? Tirar essa prancha aí do guincho E colocar outra coisa Um baú Uma caçamba Alguma coisa assim do tipo Aí ia ser bem da hora Se tivesse como trocar isso, mano Trocar Tivesse uma opção de trocar isso E aí já ajudava bastante, né, mano? Aí você poderia trabalhar de várias coisas De caçambeiro De entrega no móvel De guincho De várias coisas top aí, né? E aí ia ser top, mano E assim o jogo ia ficar bem mais Bem mais dinâmico Bem mais da hora, né? Mas aí, ó Ficou top, mano? Deixa nos comentários Que nem eu falei Comenta aí Um easter egg Que vocês querem aqui ver No jogo Que eu vou estar fazendo Com os comentários de vocês Fechou? Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like Fiquei na paz do Senhor Jesus E fui!